Live Mundial FM Shalom, shalom, bem amados. Paz, luz e o amor do Cristo Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Esta música é justamente uma dedicação de amor ao nosso Mestre amado, Jesus Cristo. Shalom, Shalom, Pedro. Shalom, amados ouvintes, Shalom, Shalom, Pedro. Esta música, Yeshua, Ani Reviotá, ou seja, Jesus, eu te amo. Os cantores Elisheva, Shalom e Kwaren McKean. É muito gratificante quando nós sentimos nos nossos corações a presença de Cristo Jesus. Quando nós nos saudamos, nós falamos em amor, né, irmão? Sim. Ani Reviotá, que significa eu te amo. Ani Reviotá. Assim como Ani Reviotá a todos vocês, amados. É a nossa dedicação de amor e sempre muita gratidão, não é? Por quê? Porque o amor, para nós, e acredito, né, para todo mundo, é nada mais do que a fonte da vida. É o laço que nos une neste imenso universo. Que o amor seja, então, a ação operante entre todos nós, tá? Na vida, a cada segundo, aliás, de nossas vidas. Existe o amor eterno, incondicional, aquele que não tem barreiras. Nós podemos dizer que as mais ternas e belas expressões do coração podem ser partilhadas por todos, do menor ao maior. Sim. Porque esta arte do amor que nós falamos é, por consequência, a verdadeira e real expressão do amor divino. Na verdade, nós podemos sentir isso a cada momento, quando o homem cede aquele controle que ele tem efetivo da sua vontade humana, de manifestação, aquele tento pulsante dentro do coração, que é essa chama viva do amor, visando exprimir as qualidades da chama divina. O falto, o sentimento, então, de opressão é aliviado. E sendo aliviado, nós temos a nossa consciência pura, limpa, para expressar isso a todos que nós encontramos, na verdade. Sim, porque o sentimento, sem controle, destrói a arte do amor. Mas nós temos Jesus Cristo como a manifestação do amor divino aqui na Terra como filha de Deus. Com certeza. E mesmo porque a compreensão e o entendimento que nós precisamos ter e adquirir para todos os sentidos e aspectos, que essa coisa dessa energia como fonte de vida, nós já nascemos com ela. E o fato dela ser grande ou pequena, não importa, ela está presente. E é ela que deve conduzir a nossa existência, os nossos caminhos, em todos os sentidos, não pode ser separada. E o que nós precisamos realmente descobrir e procurar sentir é amor por todas as coisas, né? Desde o grãozinho de areia até as galáxias, as estrelas do céu e como tudo. Porque tudo isso é uma única presença, Deus. Mas praticando a arte do verdadeiro amor, ou mudando a frase, na verdadeira arte do amor, que nós, como seres humanos, aprendemos a conhecer o significado real e verdadeiro das palavras eu te amo ou amo-te. Sensacional. Ou, em hebraico, anio revertar. Anio revertar. É sensacional, né? É algo que, assim, preenche o nosso coração. E eu, assim, descobri há pouco, sinceramente, eu não tinha noção de que tem pessoas que não falam. Sabia que tem pessoas que não conseguem dizer o eu te amo, né? Um para o outro, independente, né? Também como filhos, como pai, mãe e tal. Esposa, esposo, enfim, namorados, enfim, né? Amigos. Tem uma certa dificuldade. E eu lembro, não agora, mas há muito tempo, a Mestra Nada nos ensinou que, para desenvolver este ato, quando as pessoas têm essa dificuldade, porque vai muito da criação, né? Muitas pessoas falam isso, que é por conta da forma com que foi criado. A dificuldade vem desde lá de trás, né? Desde pequenino. Então, Mestra Nada ensinou que nós devemos começar essa expressão, logicamente, por nós mesmos, sabe? Tipo, eu amo as minhas células, eu amo meus átomos, eu amo meus elétrons. Tipo, né? Eu te amo meus átomos, eu te amo as minhas células. E aí, subindo, né? Colocando cada parte do corpo, cada órgão, cada sistema, sabe? Todos os sistemas do corpo, e aí saindo de você para fora. Aí, você vai expressando isso para todas as coisas, né? Para o animado e o inanimado, para as coisas que você gosta, para os animais, para as plantas. Enfim, até você poder chegar no ser humano, né? Aí, você começa a falar à distância, sabe? Para pessoas que você gostaria de expressar o seu amor, dizer o quanto ama, você pode fazer isso expressando a distância até estar pronto e poder chegar diante e dizer, simplesmente dizer. Não é o amor aquilo que todos nós clamamos, que nós procuramos, que nós desejamos. Portanto, o amor realiza toda a lei, a máxima lei. Amai uns outros como a ti mesmo. Porque o amor nos traz esse elixir que ninguém pode nos tirar. Ninguém. Ele é realmente o caminho, pois o amor nos leva em suas asas, podemos dizer assim, na direção que podemos não ter visto, não ter conhecido ou compreendido. Isso é uma realidade. Total. As asas da libertação. Sim. Conhecei o caminho. A verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conheceis a verdade e ela vos libertará. E a verdade é o amor incondicional. Sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM E. E. Amém.